Pedaços de madeiras e galhos de árvores foram usados para bloquear o acesso de veículos nos dois lados da pista. O trecho, que fica a um quilômetro da ponte sobre o rio Madeira, foi interditado depois que o proprietário de uma área na comunidade São João, que é alvo de disputa judicial, tentou retirar cerca de 106 famílias do local, mas os moradores afirmam que ganharam na justiça o direito de ocupar o espaço. O proprietário da área também teria apresentado um documento garantindo a posse. No caso, eles já perderam na segunda instância. Nós queríamos saber por que ele recorre toda vez, sendo que a área não é dele. Como é que ele chega aqui com toda a população, que mais de 200 famílias aí dentro, aí chega aí, ó, vocês têm que sair, a alegação deles agora foi essa, ó, vocês têm que sair, só tiram as coisas de vocês e o imóvel fica intacto, ninguém vai derrubar, a ordem que nós temos não é derrubar. Homens da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, negociando a liberação da rodovia. Essa é a terceira vez que faz isso. Passa seis meses, quatro meses, cinco meses, oito meses, eu penso que não, vende de novo. Ó, parou agora, mas se o juiz determinar, dá mais um prazer de seis meses, daqui a seis meses, vende de novo, nós queremos uma solução. Ou dá a terra para nós, não dá, nós queremos que bate martelo. Tchau. Tchau. Tchau.